Barbosa, Elivaldo Barbosa, boa tarde. É isso, Joelso, boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, nos parlamentos as férias estão chegando, né? O recesso está chegando. É verdade, hoje, quinta-feira, dia 19 de dezembro, termina o ano legislativo em relação a trabalhos em comissões técnicas e também no plenário. Na Câmara de Vereadores não é diferente, eu vou falar com a Lídia Brito, lá no cidadeverde.com. Lídia Brito, boa tarde para você, Lídia. Lídia, o parlamento municipal também está chegando aí ao fim, né? Os trabalhos e a líder do prefeito conversou com você sobre esse assunto. Olá, Joelso, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Opa, vamos lá. Agora sim, Lídia, podemos ver. Lídia Brito. Olá, Joelso, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Joelso, depois de uma semana de muita discussão, a Câmara, enfim, conseguiu aprovar o projeto orçamentário de 2019 e chamou a atenção os gastos da Prefeitura com a saúde pública. Do total do bolo orçamentário de 3 bilhões de reais, a Prefeitura vai destinar 36% para a saúde pública. Nós conversamos com a líder do prefeito, a vereadora Graça Morim, que explica os principais pontos do orçamento do próximo ano. Vamos acompanhar. Hoje nós fizemos 3 bilhões e 400 milhões de reais a previsão orçamentária para o município de Terezinha, exercício 2020. E uma das partes que compromete o orçamento em si é exatamente a saúde, onde ela já é disponibilizada quase que 36% do orçamento total da Prefeitura de Terezinha. Mas também nós temos a educação, a política de assistência social e a infraestrutura. Então nós acreditamos que é um orçamento enxuto e exatamente de uma forma que a Prefeitura possa ter aquele recurso financeiro todo para a execução. Com a aprovação do orçamento, agora os vereadores entram oficialmente de recesso parlamentar e só retorna o Joelson no dia 2 de fevereiro. Era para ser um recesso de descanso, mas como 2020 é um ano eleitoral, os vereadores com certeza não vão ter descanso e essas férias das sessões parlamentares vão ser aí utilizadas para os vereadores negociarem bastante com partidos e formação das chapas proporcionais. Joelson.